Polícia Militar do Estado do Piauí cumpre, cumpre, cumpre Mandado de prisão contra homem por porte ilegal de arma Arma de fogo, é claro, ali no Tancredo Neves Quem tem detalhes é ele, nosso amigo e repórter Francisco É o Francisco Filho Quem espalha pra geral é ele, o pai de dois, o Fabrício Vai lá, Fafá Olha só o Beppe, o Beppe não para Já sabendo de um homem que estava sendo procurado pela justiça Os policiais militares foram até o residencial Tancredo Neves Na região sudeste de Teresina ali, na entrada do Dirceu Lá estava um homem morando sozinho, devendo a justiça Por conta aí de uma situação de uma arma de fogo Mandado de prisão já sendo executado Nós temos a imagem dele aqui, foi para o ML, acabou sendo preso Lá passou pelo Instituto de Medicina Legal, central de flagrantes e vai passar por uma audiência de custódia e em seguida vai para uma penitenciária aqui do estado do Piauí Foi informado através da DINTE que esse cidadão tinha um mandado de prisão em aberto e se encontrava um mesiado ali no Tancredo Neves, em um apartamento Deslocamos até lá e locamos o resto aí na captura dele Ele estava morando nesse apartamento? Isso, isso É poste de arma de fogo de uso permitido No caso é o crime dele? Crime dele, isso Com ele foi encontrado algo, ele disse? Não, não E ele já sabia desse mandado de prisão? Segundo ele, não Ele estava com uma família, algo assim? Estava sozinho na residência Desse jeito, dessa forma e dessa maneira, viu?